O Rodriguinho lançou a bola para o Bruno Meneghel na área, ele fez o giro, tocou para o volante Dudu, que apareceu de surpresa e marcou. Com muita pressão e só nove jogadores em campo, o América conseguiu segurar esse placar, marcando os três pontos e seguindo líder do campeonato. O Coelho volta a campo no próximo sábado, às 4h20 da tarde, no Independência, hein, torcida? Contra o Criciúma, hora de apoiar o Coelhão, que fez esse gol aí, olha aí, dos pés do Dudu, que campanha boa, né, Eber? Bacana demais, o América a gente já sabia, né, dessa campanha do América, desde o campeonato mineiro, né, o América vinha com uma mesma equipe, né, jogadores experientes, aliados a jogadores mais novos. E o mais importante do América foram dois jogos, duas vitórias fora de casa, né, isso é mais importante ainda. E para a próxima partida, então, no Independência? O americano, pelo amor de Deus, gente, vamos lá incentivar o América, que é importante, e quanto mais o América vencer, em casa tem que vencer mesmo, empate aqui não interessa.